Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Pages of Duda, eu sou a Duda Carolina e no vídeo de hoje a gente vai fazer os nossos amados achadinhos, são peças que eu faço uma pré-seleção, que eu coloquei na minha wishlist durante a semana da Shein e eu compartilho aqui com vocês algumas boas novidades pra vocês colocarem aí nos achadinhos da wishlist de vocês, beleza? Vamos lá? Como o inverno se aproxima, hoje separei pra vocês aqui dois tipos diferentes de meia calça fina, tá? Preta. Uma com bolinhas, com poá, eu uso muito meia calça fina preta no inverno, lisa ou também com poá a minha de poá chegou a rasgar inteira ano passado de tanto que eu usava ela com coturno, com bota, enfim, de todas as maneiras possíveis e de tênisinho baixo também, pretinho, então eu separei aqui uma de poá, que eu acho que é show de bola a minha eu comprei na Shein, valeu super a pena, usei o inverno inteirinho e a outra que eu tenho pra mostrar pra vocês é a de coraçãozinho, que eu acho um charme também e agora, né, que as pessoas estão podendo ousar mais e saírem de maneiras diferentes eu acho que é uma boa alternativa pra quem gosta de ousar um pouquinho mais, fazer uns looks mais descontraídos e até mesmo mais alternativos, então eu separei tanto de coraçãozinho quanto de poá lembrando que o link de todas as peças vai estar aqui na descrição, tá no box, se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular basta clicar no título do vídeo que o box de descrição com todos os links vai abrir outra peça que eu separei aqui pra vocês foi um tênis que essa semana eu coloquei nos meus favoritos esse tênis ele é branco com preto e ele tem uma estrelinha ali, vocês sabem que eu sou a louca da estrela que eu amo tudo que tem estrela, então esse tênis com certeza chamou muito minha atenção vou deixar todas as fotinhas aqui nesse ladinho pra vocês verem mais detalhes, né e eu achei ele bem diferente, acho que é uma pegada que dá pra usar com calça jeans como a modelo tá usando, ou então com um vestidinho preto, um vestido branco dá pra ousar bastante também, é outro tênis que eu adorei eu tô bem feliz em adquirir peças de sapatos na Shein, porque deu super certo tudo que eu pedi até agora bota, sandália, enfim, e tênis também, então esse daqui é um que eu com certeza ainda vou comprar porque eu amei ele, então esse aqui é mais um achadinho dessa semana pra vocês meninas, esse aqui é um acessório que eu separei eu acho muito interessante, a gente coloca uma camiseta, né, uma camisa por baixo de um card que às vezes acaba ficando um pouco amarrotado e tal, e essa é uma ótima ideia, uma ótima saída pra quem gosta de usar sobreposição bonitinho com a golinha pra fora ali da blusinha pra não ficar muito amarrotado, muito cheio de peça então essa daqui, ela é uma meia camisa, né, como vocês estão vendo aí pela foto e ela tem alguns detalhes ali na golinha, né, uma delas é esse lacinho vermelho que fica lindo, super delicado, bem feminino e também na pontinha ali da golinha tem algumas pedrinhas então, pra usar, aqui na foto tem um cardigan preto, né, eu achei que ficou um contraste muito bonito fica bem no estilo que vocês sabem que eu gosto também, que é aquela pegada meio prep, meio colegial e o preço é ótimo, então custa R$36,99, dá pra fazer várias combinações com cardigans agora no inverno achei o máximo favorito, tem vários, a Shein tem várias opções, tá vão ali depois, desçam a tela e vão pelos semelhantes que vai aparecer várias opções diferentes dessas meias camisas ali com as golinhas pra vocês colocarem por baixo do cardigan outro achadinho que eu já separei aqui pra vocês é o Munch da temporada, que é esse sapato, que parece aquele sapato da Versace que tá super em alta, super famoso, que todas as blogueiras famosas estão usando aqui na Shein a gente vai ter ele disponível nesse tom de rosinha com brilho que eu achei fofo, muito bonitinho a gente também vai ter ele em dourado e ele também tem uns pirunducalhos ali na partezinha da... né, que passa na perna e a gente também tem ele em prata então vocês podem escolher aí dourado, prata ou lilás lembrando que lilás é a cor da estação, né, então do ano inteiro vocês podem aproveitar muito lilás, que tá super em alta e esse aqui é exatamente a mesma modelagem, o mesmo padrão do sapato da Versace então aproveitem que a Shein tem essas semelhantes aí, né, esses semelhantes que valem muito a pena, com preço bem mais acessível outra peça que vocês estão cansadas de saber que eu simplesmente amo são kimonos, separei um aqui um pouquinho mais invernal pra vocês minha estação outono, eu diria, né, que tem disponível aí do PP até o GG ainda na grade do site, então todos os tamanhos com uma grade bem legal disponível, tá custando R$143,99 e eu gostei dele porque ele tem esse tom meio ocre misturado ali com uma pegada meio borro, né ele é todo abertão, mais fluido, gosto bastante, acho que pra meia estação mesmo pra usar com uma calça jeans, assim como a modelinho tá usando ali com uma blusinha clara por baixo, fica muito legal fica bem diferentão e é uma peça elegante, clássica, né e que ao mesmo tempo se torna despojada e diferente então essa foi uma das peças que eu coloquei na minha wishlist dessa semana pra finalizar, separei aqui uma jaqueta que é aquela jaqueta motorcycle muito famosa, já muito, diria, quase clássica, né um clássico alternativo já entre nós há muitos anos no inverno que é exatamente a mesma que é da Zara, tá eu já comprei, eu tenho ela em beige, eu tenho ela em rosé e agora eu adquiri ela na Shein também em preto então eu queria compartilhar aqui com vocês porque ela tem a mesma modelagem ah, eu tenho uma mostarda também, a gente ia esquecendo ela tem exatamente a mesma modelagem que é vendida na Zara tá, inclusive a minha mostarda veio com a etiqueta da TRF da Zara então vale muito a pena ela tem um corino bem maleável, gostoso de vestir, tá o preço dela é muito bom, R$176,90 vocês sabem que essa jaqueta na Zara custa o dobro, né e ela tem disponível do PP até o G na grade da Shein, tá é uma jaqueta bem coringa que dá pra usar com todo tipo de roupa seja peça mais romântica ou peça mais alternativa assim como peça básica jogando ela por cima dá um diferencial ali no look fica bonito, fica quentinho e vale super a pena beleza, gente? é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo de achadinhos lembrando que usem o meu cupom de desconto da Shein que vale 15% off em todas as compras de qualquer valor vocês podem usar quantas vezes quiser só colocar a Pages of Duda lá no local do cupom que vocês vão ter 15% de desconto, beleza? beijo e até mais!